Tá ligado? Pode cantar ou tem que fazer a entra ainda? É a pitiçaria do Cid Sempre fabricando hit É o M.H.zinho novamente Vamos surfar nesse beat Procurado, rico, caro, rank, S, o avelado Um beijo, anaro, nato, mano, eu passo de camargo Muito chique, costurado, medo, medo, ninja, raro Real trap mesmo, niga, você tá ligado? Sem deboche, descolado, muita grife, cheio de placo Várias recompensas, mano, ridando flow bravo Flex mascarado, ganho dos milionários Empilho no minuto, compra a vila desse otário Hey man, eu tô Mac, maniga no cap Brota na minha base que eu tô empilhando cash Real ninja do trap, que rebola e desce Kakuzo no hype de Camaro e Juliette Hey man, eu tô Mac, maniga no cap Sabe se time é bonde, que eu sugiro não se mede Vai ficar na bet, mano não é black Perde coração de não pagar o que cê deve Quem é o mais rico da casa Quem tem imortalidade O único que enfrentou o primeiro, cê sabe Que nóis segue vivo na cena só fazendo massacres Um drip além da tua classe No topo acima do hype Com corno de esmelas de casar em verde Na merda daquele cara velhote que cê chama de Hokage Olha os verdes cara de bandido Faz cara do tipo, Zabu Rikakashi É um ninja ré que troca jutsu e tiro Com aquele manto negro que você já sabe Posse, bens, fortuna e capital O que tiver valor é o que vale pra mim Descolado, man, nunca ri legal Sem dono, só vou de viver cheio de dinho Por isso eu sigo matando E assassinando no baís do fogo Eu sou celebridade Pergunta pra quem quiser O meu mano e verá quem é o cara da imortalidade Ouro no tente, jama na mente Olha só quanto é o quilate da chain Peguei a mina que o cague não tem Só essa dupla é nível gang gang Dinheiro, paz e imortalidade Viver no rentai por toda a eternidade Eu me lembro que é isso vocês sabem Aquela com noite só quer zaga na linha E o luxo, fama, hype e a ganância Roro, prata, prata deitada na cama Se eu vim da lama, hoje elas me amam Meu dedo do meio, paga inveja, grana Procurado, mas voando, baixo, faturando Alto, lucrando milhões Visionário, kit, cara e raro Eu ridando, assalto, buscando cifrões Malote na mala, adorno baseado Terra, água, vento, relampago e fogo De cara fechada, corpo costurado Vários elementos, ao ninja virigoso Você soube essa ponto, conceito dos cria Meu caminhão, ninja virava meu fã Meus ex-companheiros perderam a vida Por não serem mortas, estilo Ridan E essas máscaras vêm comigo Desde o dia em que eu desertei Quero o coração dos inimigos Só pra viver com zinco tudo de uma vez Hey man, eu tô meck, ma nega no cap Brota na minha base que eu tô empilhando cash Real ninja do trap, vira é bola e desce Tá acusando o hype de Camaro e Juliette Hey man, eu tô meck, ma nega no cap Sabe se time é bom, de que eu sugiro não se mede Vai ficar na pete, mano não é pete Perte coração se não pagar o que cê deve Procurado, rico, caro, rank, S Favelado, visionário nato, mano eu passo de Camaro Muito chique e costurado, medo, medo, ninja raro Real trap mesmo, niga, você tá ligado Sem deboche, descolado, muita gripe Cheio de placa, várias recompensas, mano Rio dando flow bravo Flex mascarado, ganhos milionários Que eu empilho no minuto, compra a vila, deixa o otário ehrlich, você tá ligada Jaguar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau